Olá, programa Seu Dia comigo, programa Seu Dia com Kátia Braga. Eu quero te falar sobre um sistema de baixa pressão que deve se transformar em um ciclone que vai trazer ventos fortes, há muito fortes, para Rio Grande, Pelotas e toda a região da Zona Sul. Esse vento, ele deve começar dia 16 à noite, que é uma terça-feira, para quarta, dia 17. Eu vou mostrar os mapas e te conto mais detalhes. Esse sistema de baixa pressão, ele já vai trazer bastante vento para a região da campanha, com chuva forte, em forma de temporais. No passar das horas, noite, madrugada, esse vento com chuva já está na região de Rio Grande, Pelotas, Praia do Cassino e toda a Zona Sul. Vejam, com chuva forte e raios, os ventos podem passar de 60, 70 quilômetros por hora. Aguarde maiores atualizações. Por hoje é só. Saudações meteorológicas. Tchau. Tchau.